Bem, hoje é dia 26 de fevereiro de 2010 Essa é a calçada da minha casa Começa aqui, olha que maravilha Porém, não tem como acabar Se não, tirar a bendita da neve Mais uma vez Ficamos nessa situação O que é bem legal, né? Apesar de ser chato O meu irmão agora está tentando tirar o carro Ô Bruno, você vai quebrar o bumper dele Engraçado que quando neva mesmo, assim igual essa noite nevou No dia mesmo que é No dia mesmo que é o dia após Não faz frio, não faz tanto frio como no dia antes, né? Ou durante O gato está simplesmente Vou entrar aqui Vou mostrar pra vocês O gato está brincando a neve O gato está brincando a neve Cansado? Um pouquinho. Rodrigo, deixa eu te contar uma história aqui. Eu vou te contar uma história aqui. Eu vou te contar uma história aqui. Eu vou te contar uma história aqui.